Senhor, estou manifestando os meus sentimentos Eu chego na tua presença com meus pensamentos Diante do meu Deus, abro meu coração Eu sei que a minha vinda pra este mundo tem tanto sentido Eu sei que o meu Senhor está sempre comigo Por isso meu Deus me deu esta missão Senhor, estou manifestando os meus sentimentos Eu chego na tua presença com meus pensamentos Diante do meu Deus, abro meu coração Eu sei que a minha vinda pra este mundo tem tanto sentido Eu sei que o meu Senhor está sempre comigo Por isso meu Deus me deu esta missão Senhor, eu vou sair por aí pegando as suas palavras Senhor, muito obrigado por ter me dado esta missão Senhor, eu vou caminhando por estas estradas Mostrando o seu poder nas minhas jornadas Fazendo muitas curas e libertação Senhor, tu sabe que minhas pernas estão cansadas De tanto caminhar por estas estradas Mas tenho que cumprir a minha missão Quando neste mundo estão sofrendo por estar Distante de Jesus E sem ter a sua luz E desconhecendo o imenso amor de Deus Tenho certeza que de você ele não esqueceu Senhor, estou manifestando os meus sentimentos Eu chego na tua presença com meus pensamentos Diante do meu Deus, abro meu coração Eu sei que a minha vinda pra este mundo tem tanto sentido Eu sei que o meu Senhor está sempre comigo Por isso meu Deus me deu esta missão Senhor, eu vou sair por aí pegando as suas palavras Senhor, muito obrigado por ter me dado esta missão Senhor, eu vou caminhando por estas estradas Mostrando o seu poder nas minhas jornadas Fazendo muitas curas e libertação Senhor, tu sabe que minhas pernas estão cansadas De tanto caminhar por estas estradas Mas tenho que cumprir a minha missão A minha missão Eu eu vou sair por aqui Eu sei que acho que a minha missão